Produtos de skincare com ativos como ácido hialurônico, vitamina C e retinol. Mas gastando pouco, será que isso é possível? Confira logo depois da vinheta. Oi lindezas, tudo bem com vocês? Pra você que ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Thaís Rezende e eu estou aqui no Youtube todas as terças e quintas com dicas de beleza, bem-estar e autoestima. E sempre atendendo aos pedidos de vocês. Muitas de vocês comentaram aqui que queriam dicas de produtos com os ativos que todo mundo tá usando, mas que não custasse tanto dinheiro. Recentemente eu acabei descobrindo no mercado uma marca nova que traz esses ativos, mas por um preço muito mais em conta. Eu tô falando da Skin Health. Gente, eu recebi os produtos dessa marca e é claro que eu fui pesquisar a respeito. A Skin Health é uma marca brasileira, mas que trabalha com ativos asiáticos. E a gente sabe o quanto que produtos cosméticos coreanos e chineses têm ganhado o mundo todo. E o objetivo dessa marca é exatamente entregar um bom resultado, mas por um preço acessível e que caiba no nosso bolso. Os diretores da marca passaram mais de 50 dias na Ásia, na China e na Coreia fazendo pesquisa dos melhores ativos que eles poderiam trazer pro Brasil e que pudesse trazer resultados pra nossa pele e ainda assim entregar um preço justo. Lembrando que todos esses produtos, a marca sempre reforça que é um tratamento. E eu também reforço isso sempre aqui com vocês. Não é mágica, você não vai usar hoje e amanhã vai acordar com aquela pele de Photoshop. Então é um tratamento. A partir de 30 dias você já percebe os resultados e vai dar continuidade a isso. Então vamos aos produtos? O primeiro desses produtos que eu tenho aqui nas mãos é o ácido hialurônico. Esse ativo super querido que hoje em dia está em todos os cosméticos que a gente vê por aí. Então esse ácido hialurônico vem nessa embalagem pump com 30 ml e é um serum. Vou mostrar aqui pra vocês. Gente, eu rabisquei aqui que eu tava testando o lápis que eu tô usando. Então olha aqui, ele vem com essa textura de serum bem fluido mesmo. Lembrando então a função do ácido hialurônico, que tem propriedades hidratantes pra estímulo de colágeno. Ajuda a reter a água e por isso ele tem essa função hidratante tão forte. E ainda essa função preenchedora das células, né? Entre células da nossa pele que dá esse viço, que dá essa melhora na textura da pele. E vai ajudar a minimizar linhas e ainda proporcionar uma pele mais firme. Então vamos ver aqui, ó. Mostrei pra vocês, já tá até secando, mas eu vou colocar mais uma gotinha. Então ele é bem fluido, tem um cheirinho bem suave, não é enjoativo, mas com o passar do tempo esse cheiro some, tá? Só se você colocar assim no nariz que você vai sentir. Então a minha mão tá aqui, eu não tô sentindo, mas se eu colocar eu vou sentir. Então ele é fluido, transparente, você vai passando. Tem a princípio aquela característica, né, do ácido hialurônico ficar meio colentinho, mas também é uma coisa que passa bem rápido. Ele tem uma boa absorção, eu gostei da absorção dele. E vai deixar um efeito de pele bem cuidada, com uma textura bonita e iluminada. Gostei bastante da textura desse produto. Gente, sabe quanto que tá essa embalagem com 30ml de um sérum de ácido hialurônico? R$39,99 no site da marca, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. E eles inclusive estão com promoção pra Black Friday também. Que eles vendem os produtos individualmente, e aí já vai o spoiler, né, de todos. Cada um desses sérums é R$39,99 individualmente. O kit com esses três produtos é R$119,99. Com a promoção de Black Friday, tá saindo por R$83,99. Três produtos, três sérums com ativos pro tratamento da sua pele. O outro produto queridinho, né, de todo mundo, dermatologista, tá sempre falando de vitamina C. Eu já falei aqui pra vocês de algumas vitaminas C. Essa daqui vem a 20%, mas ela é uma vitamina C derivada. O que acontece é que a vitamina C derivada, ela tem uma estabilidade maior pra não oxidar. Então ela vai entregar um bom resultado sim, de acordo com a tecnologia que ela foi fabricada. As propriedades da vitamina C. Vai ajudar na hidratação, é um poderoso antioxidante. O ideal é a gente utilizar de manhã, antes do protetor solar, que vai potencializar o seu protetor solar. Ajuda na renovação celular, combate também os radicais livres. O que acaba, né, agindo contra o envelhecimento precoce. Ajuda a iluminar e uniformizar a pele. Então vamos ver aqui, ó. Vem nessa embalagem, pump também. Tô colocando umas gotinhas, porque rende muito, ó. Bem escorregadio. Tem um cheirinho fundo, cítrico, mas não é... Ele não fica muito forte, ele some também com o tempo. Ó, olha aqui. Ela tem uma rápida absorção também, essa vitamina C. Seca bem rapidinho, vocês vão ver aqui o quanto que ela seca rápido. E eu achei interessante, que é um sérum, ela vai secar rápido e não deixa brilho, né. Pessoal aí de pele oleosa não gosta de produto que deixa viço, nem brilho, nem nada disso. Na hora que a gente passa por se tratar de um sérum, também fica um pouquinho esse efeito colento na pele. Mas logo que seca, esse efeito passa, ó. Aqui eu tava com ácido hialurônico, não tá colando mais nada, tá lisinho. E aqui vai acontecer a mesma coisa. Outro ativo muito queridinho é o retinol. Existe o ácido retinóico, que esse é um pouquinho mais complicado. E existe o retinol, que é um derivado. E que é mais fácil de ser utilizado no dia a dia, sem receita médica, esse tipo de coisa. É uma loção hidratante facial, né, é um sérum, que vai proporcionar essa hidratação na pele também. Ajuda muito na elasticidade, na firmeza. Ajuda também prevenindo rugas. E melhora muito a textura da pele. Também vem nessa embalagem pump. E eu vou colocar aqui, vou até colocar aqui em outro lugar. Coloquei aqui no braço, porque ali eu já testei o outro. Então, veja que ele também é um sérum, que rende muito. Uma gotinha dessa dá pra você passar no rosto todo. Esse aqui também, esse tem cheio de nada. Praticamente, eu não sinto aroma nenhum. Olha, espalha muito bem, tem uma ótima absorção. E vocês vão ver que ele seca rapidinho. O que eu observei usando na minha pele, que desde a primeira aplicação você já sente uma diferença na textura da pele. A textura fica mais bonita, dá uma sensação de pele mais lisinha, sabe? E outra coisa bacana, que ele também não deixa abrir. Esse efeito colento no começo, e depois isso passa e fica sequinho, beleza. Dentro do site deles, eu vou deixar aqui embaixo, você consegue comprar o kit por R$119,00. Durante a Black Friday, tá com super desconto aí por R$83,99. De três ativos, que vão ajudar muito a sua pele. E além disso, eles estão aumentando a linha e tem o óleo de rosa mosqueta. O óleo de rosa mosqueta, a gente usa muito também pra prevenir rugas, pra fazer aquelas receitinhas caseiras. Rosa mosqueta, mais Bepantol, faz aquela misturinha e passa na região dos olhos. Gente, é excelente. Hidrata muito essa região aqui, que é muito sensível, muito sequinha. E vem nessa embalagem, esse aqui é um vidro com conta-gotas, né? Porque a gente geralmente usa o rosa mosqueta em conta-gotas. E como trata-se de um óleo, ó. Tem cheirinho de rosa mosqueta mesmo, ele vai ficar com esse brilho, oleoso mesmo, de óleo de rosa mosqueta. E a minha receitinha é essa. Mistura com Bepantol, ou se não, com aquela hipoglosa amêndoas. Duas gotinhas, mistura ali e passa na região dos olhos antes de dormir. Você vai ver que no outro dia, seu olhar vai amanhecer muito mais bonito. Esse vidrinho com 30ml tá custando R$24,99 no site da marca. Ah, Thais, como que eu faço pra usar todos esses produtos? Eu preciso comprar todos? Não, talvez você queira apenas um desses ativos, você compra um. Mas se você quiser comprar o kit, aproveitar o preço, porque são três ativos que a pele agradece bastante. Minha dica de uso, você usa a vitamina C de dia, então de manhã, anota aí. Como usar o kit? De manhã você usa, primeiro, limpou a pele, vem com a vitamina C, deixa ela secar, depois vem com o ácido hialurônico. Deixa ele secar, passa o seu protetor solar, se quiser maquia, se não quiser vai ser feliz. Tá, esse é durante o dia. Durante a noite, limpa a pele, vem, faz uma misturinha de óleo de rosa mosqueta, duas gotinhas com Bepantol ou com Hipogloss, amêndoas. Coloca aqui na região das olheiras, faz aquela massagem sempre pra cima. E depois vem com o Retinol, deixa pra usar o Retinol durante a noite. E essa é a minha sugestão de uso, ou seja, vocês estão vendo que tem condição sim, de utilizar bons produtos, que tem, inclusive, ativos importados por um preço que cabe no nosso bolso. Me conta aí se vocês já conheciam essa marca Skin Health, ela tá vindo aí com tudo no mercado. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês o site, vocês entram aqui no site. As vendas, pelo que me disseram, são feitas também com o mercado pago, ou seja, você tem toda uma segurança na hora de fazer sua compra, não vai ter problema nenhum. Viram como que realmente existem produtos no mercado que a gente pode estar usando pra cuidar da nossa pele, independente do nosso bolso? O importante é a gente cuidar sempre. Compre o produto, mas tem que usar, não adianta guardar ele não, tem que usar todo dia. Usa de manhã, usa de noite também, tá? Chegou até aqui e ainda não tem inscrito no canal? Se inscreve no canal agora! Aproveita e compartilha esse vídeo com aquela sua amiga que tá querendo investir no skincare, mas não tá tendo muita grana não. Compartilha esse vídeo com ela, e dessa forma também esse canal cresce e eu posso trazer mais conteúdo de valor pra você. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Super beijo, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho